O oferecimento Cerveja Antártica. Onde tem festa, tem Antártica. Veja Multiuso. Multiuso é Veja. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Em Ministério da Saúde. Facile-se, você tem muito o que fazer ainda. O oferecimento Cerveja Antártica. Onde tem festa, tem Antártica. Veja Multiuso. Multiuso é Veja. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Em Ministério da Saúde. Facile-se, você tem muito o que fazer ainda. Sua cozinha está precisando urgentemente perder gordura. Chegou Veja Desengordurante. Desintegra gordura no ar. Depois, é só passar o paninho uma vez e pronto. Nem precisa enxaguar. Novo Veja Desengordurante. Uma lipoaspiração na sua cozinha. Contrário. Do outro lado. Inverte. Pra cá. As vezes, quem está de fora, vê muito melhor. Diz que Itaú. Dê suas sugestões para melhorar o Itaú. O sambista Cartola gravou o seu primeiro disco aos 66 anos. A poetisa Cora Coralina começou a publicar as suas poesias aos 76 anos. Eu tenho 68. Nunca fui à toa. E estou aqui gravando o meu primeiro comercial. Se você acha que está velho demais para fazer certas coisas, faça outras. Se você tem mais de 65 anos, vacine-se contra a gripe e o tétano. Você tem muito o que fazer ainda. Ministério da Saúde. Governo Federal. Da Cota, é a sua cara. Você tem certeza de que comprou uma geladeira de verdade? Uma que só funciona na TV. Nova Consul 300. Um lugar para cada coisa. Cada coisa em seu lugar. Consul é mais que propaganda. Consul é sempre mais. Imagine se 10 minutos de secador e um calor de 70 graus pudessem deixar seus cabelos hidratados e mais macios. Agora isto é possível com o novo Organics Thermo Ativado. Shampoo e condicionador com uma exclusiva fórmula, que é ativada pelo calor do secador. Mais do que proteger, ela age com o calor, deixando seus cabelos mais brilhantes e saudáveis. Não é sua imaginação. Não é sua imaginação. É o novo sistema Organics Thermo Ativado. Zorra Total. É a de guia. É a de guia. Com essa turma toda junta, o humor rola solto. Sou pronta. Nesta quinta, depois de suave veneno, Zorra Total. Neste domingo, Renato Aragão, Xuxa e Fausto Silva juntos. Um programa especial para comemorar o Domingo de Páscoa. Uma grande festa que começa meio-dia na turma do Didi. Invade o planeta Xuxa e termina agitando todo o Domingão do Faustão. Neste domingo, a partir do meio-dia, especial Domingo de Páscoa. Estou aqui na faceira para ver que o Omotroger supera mais um grande desafio. Remover sem a ajuda de nenhum outro produto, manchas difíceis como manga, gordura e... Novo Rexona Xtreme. Garante a proteção seca que você precisa. Novo Rexona Xtreme. Eficácia além do limite. Oi. O Universo Online me chamou para ficar aqui na sua TV por tempo ilimitado. Para lembrar que o UOL custa só R$ 35,00 ao mês com uso ilimitado. E só o UOL tem atendimento de 4 horas, primeiro mês grátis, os melhores jornais e revistas do mundo, e-mail ilimitado, buscador automático, sala de bate-papo que você mesmo cria, internet o tempo todo por R$ 35,00. Enquanto isso eu fico aqui na sua TV por tempo ilimitado, confortavelmente instalado. Rapaz, essa decoração vai dar um trabalho. Você vai ver agora o milagre da multiplicação. O Bacalhau da Noruega oferece as vozes saborosas e variadas receitas. Procure nos supermercados. Você sabe, o Bacalhau da Noruega na Páscoa é sagrado. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo a cobertura completa da prisão do vereador Vicente Viscome, um dos acusados no escândalo da máfia da propina na Prefeitura de São Paulo. Ele estava foragido e se entregou agora à noite na Corregedoria da Polícia. Viscome deve ser levado ainda essa noite para o Instituto de Criminalística, onde se concentram as investigações sobre a máfia da propina. Essas imagens que você está vendo agora são exclusivas e foram feitas pelo cinegrafista Marco Aurélio, da equipe da TV Globo. As forças aliadas que há oito dias bombardeiam ininterruptamente a Iugoslávia reconhecem que a guerra está mais difícil do que se previa e vai durar mais tempo que o planejado. E saiba por que, depois de semanas de incertezas, o real continua a subir diante do dólar. Daqui a pouco, no Jornal da Globo, que começa logo depois de Central do Brasil. Até já. Cinema Especial Oferecimento Cerveja Antártica Onde tem festa, tem Antártica Veja Multiuso Multiuso é Veja Banco Itaú Bem-vindo ao ano 2000 E Ministério da Saúde Vacine-se, você tem muito o que fazer ainda. Onde tem festa, tem Antártica Vem com sede pra gente guardar Descepa se não tem lugar Em festa, tem festa, tem Antártica Sua cozinha está precisando urgentemente perder gordura. Chegou Veja Desengordurante Desintegra gordura no ar Depois, é só passar o paninho uma vez e pronto Nem precisa enxaguar Novo Veja Desengordurante Uma lipoaspiração na sua cozinha Acho impressionante você ir na festa de novo Não fica mais em casa Não dá pra acreditar Depois a gente fica preocupado com você, sabe? Quinta, sexta, sábado, domingo, agora todo dia é isso, é festa Tá em toda noite agora Fila, o que você vai fazer, hein? Fica bonita, filha São gado Vai lá Tchau, filha Juiz, vem, para Divertas Tenham futuro ativo Façam Flexprev, o plano de presidência do Itaú O sambista Cartola Gravou o seu primeiro disco aos 66 anos A poetisa Cora Coralina Começou a publicar as suas poesias aos 76 anos Eu tenho 68 Nunca fui à toa E estou aqui gravando o meu primeiro comercial Se você acha que está velho demais para fazer certas coisas Faça outras Se você tem mais de 65 anos Vacine-se contra a gripe e o tétano Você tem muito o que fazer ainda Ministério da Saúde Governo Federal Quando você percebe que seu ritmo já não é o mesmo É hora de tomar Supradin Supradin Um multivitamínico que supri suas necessidades diárias de vitaminas e minerais E recupera seu corpo das pressões do dia a dia Supradin não vai mudar sua vida Só a sua disposição Este ano, os ovos da láctea estão valendo uma casa de 200 mil reais Para concorrer, é só recortar o fundo de uma embalagem de qualquer ovo da láctea Completar a frase Páscoa é Escrever o nome de quem deu o ovo para você E enviar para o CEP 05935 960 Você pode ganhar uma casa de 200 mil reais E dar um carro de presente para quem te presenteou Páscoa é láctea Casa é láctea O Ministério da Saúde adverte Fumar provoca diversos mares à sua saúde A Muvuca mudou Mas continua imperdível A Muvuca Agora é sexta-feira Depois do Globo Repórter E Regina Cazé Bate o papo revelador com Adriane Galisteu Eu gosto de fazer o que eu quero E arma as maiores loucuras com Jorge Fernando E a gente está por aí pagando nove mil peixinhos de coelho Nesta sexta, depois do Globo Repórter Muvuca Neste sábado em Supercine Dom Juan de Marco Você nunca encontrou uma mulher Que lhe inspirasse a amá-la Até que ela penetrasse por todos os seus sentidos Nenhuma mulher consegue resistir a esse misterioso sedutor Johnny Death é Dom Juan de Marco Filme inédito com Marlon Brando e Faye Dunaway Neste sábado Depois de O Belo e as Feras Em Supercine O Belo e as Feras O Ministério da Saúde adverte Fumar pode causar câncer do pulmão bronquite crônico e enfisema pulmonar O planejamento e dedicação do GPI Nesses 30 anos resultaram em grandes vitórias Foram milhares de primeiros, segundos e terceiros lugares nas faculdades públicas Só em 1999 foram mais de 3.300 aprovados E mais de 1.200 classificados Recorde absoluto no Rio de Janeiro Venha fazer parte desse grupo Planos especiais até 10 de abril GPI, primeiríssimo GPI, GPI Como você se sente? Como peixe Um peixe Como peixe na água É você, vem mais você Toca, toca, toca O teu jeito de viver É toca, toca Oh, 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 oh Vem mais você Difícil esquecer No primeiro jantar de negócios E na hora de pagar o cartão ultrapassou o limite Aí solicitei o American Express Card O único sem limite pré-estabelecido de despesas Ligue agora e solicite o American Express Card Agora viaja o mundo inteiro por American Express Card E graças ao programa Membership Rewards Minhas despesas viram recompensas para eu continuar viajando Ligue para 0800 78 10 10 E solicite o American Express Card agora mesmo Ligando agora mesmo você recebe grátis um cartão adicional Se tem uma coisa que não muda É que todo dia a gente muda Um dia eu quero namorados por todos os lados Noutro eu quero é telefones por todos os lados E tem horas que a gente quer proteção Por todos os lados Só sempre livre combina floc gel com parede protetora Não só de lado a lado, mas de ponta a ponta Você cercada e protegida por todos os lados A gente tem mais fases do que a lua A gente só não abre mão e se livre Sempre Não só de lado a lado, mas de ponta a 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 ponta O Ministério da Saúde adverte, fumar pode causar câncer do pulmão bronquite crônico e enfisema pulmonar. A prisão do vereador Vicente de Sônia é acusado na marcha da profina de São Paulo e que estava foravido há 20 dias. Neste momento ele presta depoimento no Instituto de Criminalística. Os resultados dos gols da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. Cinco times já estão na próxima fase da Copa do Brasil. E o baile que as bolsas deram em março foram de novo e de longe o melhor investimento do mês. Subiram 20% enquanto o poderoso dólar caía 18%. Não perca no Jornal da Globo. Até já. O Ministério da Saúde adverte, fumar provoca direto os mares à sua saúde. O MUNED, o maior plano de saúde do Brasil, se associou ao Barrador, o mais moderno hospital da América Latina. Tudo para tornar a sua vida cada vez mais bonita. O que o Brasil é 14 anos? Olha, irmão. Quero ver o carro novo, hein? Pode deixar comigo. Gente, gente, olha só a promoção da De Pascoal. Olha, eu tenho que ir aqui com o carro zé, né? É, eu acho. Aproveite a promoção 50 anos, De Pascoal. Você concorre a um carro e uma boicave. E mais, toda semana uma viagem pra Disney. Ficou novo, hein? Diferença! Nossa, parece que o carro. É, eu tenho que ir. Promoção de 50 anos, De Pascoal, a diferença que dá prêmios pra você. O planejamento e a dedicação do GTI nesses 30 anos resultaram em grandes vitórias. Foram milhares de primeiros, segundos e terceiros lugares nas faculdades públicas. Só em 1999 foram mais de 3.300 aprovados e mais de 1.200 classificados. Recorde absoluto no Rio de Janeiro. Venha fazer parte desse grupo. Planos especiais até 10 de abril. GTI, primeiríssimo. Um delicioso recheio de baunilha e uma refrescante cobertura de frutas. Minha vida e opa. Na primeira movida, o inesperado vai acontecer. Você vai ver agora o milagre da multiplicação. O bacalhau da Noruega oferece as vozes saborosas e variadas receitas. Procure nos supermercados. Você sabe, o bacalhau da Noruega na Páscoa é sagrado. Quando você percebe que seu ritmo já não é o mesmo, é hora de tomar Supradin. Supradin, um multivitamínico que supre suas necessidades diárias de vitaminas e minerais. E recupera seu corpo das pressões do dia a dia. Supradin não vai mudar sua vida. Só a sua disposição. Tchau. 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 Tchau.